É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras de imóveis na praia eu fico ao seu lado Sem saber os amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Vamos lá! Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra das coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Viva, Raul! Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Só Jesus fazer aquilo que o Padre falou Quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado com a fé Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra das coisas do ar Aprendi o meu medo, meu medo da chuva Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas esperando o Raul Viva, Raul!